Que o Blocks Fruits é um sucesso, todo mundo já sabe. E também, mano, novos jogadores acabam entrando a cada dia. Então tem muita gente que acaba querendo aprender mais sobre o jogo. E principalmente uma das coisas que todo mundo que tá começando quer saber é como upar mais rápido no Blocks Fruits. E basicamente, gente, ah, já tem vários vídeos desse aí, né, no YouTube, onde você pode ver diversas maneiras. Mas, recentemente, o Blocks Fruits teve atualização pra 17.3. Isso, querendo ou não, mudou muita coisa. Então hoje eu tô aqui pra dar pra você as melhores dicas pra você tá upando aqui dentro do Blocks Fruits. Demorou? Eu criei uma conta level 1 pra mostrar esse exemplo na realidade e pra trazer tudo pra vocês de uma melhor forma possível e explicar exatamente como você vai otimizar pra upar mais rápido. Porque todo mundo aqui tem um único objetivo. upar, mano, chegar lá no level 2 e 300. E, cara, todo mundo sabe que demora. Então eu tô aqui pra poder auxiliar você e dar dicas. Isso vai levar, vão ter dicas que vai ser pra você level 1 e também pra você que é level mais alto. Então vamos lá. Primeiramente, se tu é um level 1, acabou de spawnar no jogo igual a mim, o que que tu vai fazer? Antes, tu poderia comprar uma fruta de um método que eu iria ensinar pra vocês. Mas hoje, infelizmente, esse método não funciona mais. A gente não consegue comprar a nossa fruta, girar a nossa fruta. Mas não impede com que a gente consiga uma fruta no level 1, tá? É muito importante você comprar a fruta e fazer o que eu vou fazer agora porque eu vou explicar melhor pra vocês. Mas se você falar com esse vendedor aqui na primeira ilha, você vai ver que ele tá vendendo algumas frutas, né? Você pode ver que ele tá vendendo aquilo a giro. Ele tá vendendo algumas frutas. É isso que eu quero que você aprenda aqui. E bom, por que que é importante pra que você compre as frutas? Eu, sinceramente, mano, digo pra você que não vale a pena comprar aquilo. Ela é bem ruim. Eu, particularmente, falo pra você comprar a partir da corte, da mola, se você tiver. Mas se não, mano, compra a giro aqui que vai ser sucesso. Só que, João, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou conseguir o dinheiro? Gente, é bem simples. O que que tu vai fazer aqui primeiro? Tu pode até pegar, tipo, um baúzinho de prata ali igual eu peguei e pegar a sua aveira aqui porque não vai fazer diferença. Tu vai ir pra ilha que eu vou te mostrar agora. Tu vai nessa ilha aqui, ó. Tá vendo que essa ilha tem, tipo, uma espécie de uma bandeira? Se você quiser localizar melhor, ó. Primeira ilha, ilha inicial. Você olha pra frente aqui pra ilha central, que é essa daqui. Vira um pouco à esquerda. Essa daqui é a ilha. Ela é a ilha dos piratas. Ou bug, como você preferir chamar. E vai ser nela que você vai arrumar o dinheiro pra comprar aquela fruta. Isso ainda, provavelmente, não vai ser apagado. Até porque eu acho que mexe na dinâmica do jogo, do Roblox em si. E não tem como. O que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui e farmar gold, mano. Tu vai, isso mesmo, tu vai farmar muito gold. Tu consegue fazer isso, mano, e farmar até o infinito. E você logo vai entender o porquê que eu tô falando isso. Mas é que você pode farmar muito. Então, chegando aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui e pegar primeiro esse baú, que é o baú de diamante. Que você já pode ver ali que ele deu praticamente 2 mil de money. Tu vai vir aqui agora pegar esse baú de ouro. Tu vai voltar mais ou menos por onde tu veio. E tu vai mirar aqui, ó. Nessa casa amarela. Você pode entrar tanto por cima, tanto por baixo, né. Eu prefiro entrar por baixo porque o boss tá ali. Você vai pegar esse outro baú, né. E já vai vazar pra cá. E vai pegar um outro baú que tá aqui. Outro baú de ouro. E nós já estamos com 4.900 de money. Tá. E o que que tu vai fazer? Tu não tem o suficiente ainda pra poder, né. Tá, como eu posso explicar. Pegando a fruta de 7.500. Que no caso seria a fruta do giro. Eu preciso desse 7.500. Você poderia fazer duas opções, né. Você poderia ir andar por aí pegando os baús. Que vai demorar bastante. Ou você pode ir pro jeito mais rápido. Que é o jeito de, vamos dizer, um bug. Basicamente você vai, se você tem um servidor privado, você vai sair do servidor. Lembrando que não pode ter ninguém. No meu caso aqui só tem eu. Você vai sair e vai entrar de novo. Quando você sair e entrar, vai ter ou os baús vão ter respawnado. Então você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Basta sair. Você vai vir aqui e repetir o mesmo processo. No meu caso, o que que eu vou fazer? E pra trazer mais perto da realidade de vocês. Eu basicamente entrei no servidor público. Onde já peguei um baú aqui. E peguei o outro baú ali em cima. E basicamente é isso, gente. Tipo assim, quando você... Você pode ficar entrando e saindo de vários servidores públicos, né. E pode ter a chance de ter os baús. Geralmente o de diamante nunca tá ali. Mas o de ouro sempre tá. Então é só você fazer essa boa. E ficar entrando e saindo dos servidores públicos. Até você conseguir o tanto de money que você precisa. No caso, já tô com quase 10 mil. Já é o suficiente. Agora que você tem o suficiente pra poder comprar a sua fruta. Você vai vir e vai poder comprá-la. E isso é muito importante. Porque ela também vai te auxiliar na segunda parte do rolê. Bom, na verdade seria mais fácil se você tivesse um amigo. Pudesse girar uma fruta pra você e te desse. Mas isso no caso eu tô falando pra você que tá aqui sozinho. E bom, depois disso você vai poder ter pegado a sua fruta, né. Você vai ver aqui que você tá com o giro. E você vai ter esse ataque aqui que, mano, vai ser bem mais top. Isso vai te ajudar muito. Porque é o seguinte. Se você ficar até o level 50. Você basicamente não vai upar a fruta. E quando você pegar a fruta, você vai tá muito fraco. Então é muito bom você já conseguir a fruta agora. Então o que que tu vai fazer daí? Tu vai pegar a missão. E mano, uma coisa que é legal. É sempre quando você for farmar. Você dá um tap em cada personagem, assim, tenta acumular o máximo. E você basicamente vai bater neles e dar dano ao mesmo tempo, né. Obviamente que a melhor situação que a gente teria aqui era caso se a gente conseguisse uma fruta logia. Porque as logias, elas conseguem não tomar dano. Tipo, porque eles não conseguem acertar a gente. Então aí no caso uma fruta logia seria melhor. Mas, como a gente não tem nenhuma logia, né. A gente sofre um pouco com isso. Então ó, vamos lá. Ó, já, já aqui ó. Farmei level 2. E o que que tu vai fazer? Tu vai upar a fruta, mano. Isso mesmo. Tu upa a fruta por enquanto, ó. Aqui tu pega, ó. Mais 2. O legal, mais farmar nessa região, é farmar pra esse lado aqui, tá. Por que pra esse lado? Porque pra esse lado aqui, tem os 5 bandidinhos. Então aí fica mais de boa. Ó, deixa eu vir aqui. E sempre finalize os inimigos usando a fruta, tá. Você pode usar o estilo de luta, mas finalize usando a fruta, ó. Ganhei 9 levels agora que eu vou colocar tudo aqui. E mano, dessa maneira, dessa forma vai ficar muito mais fácil pra você upar. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Vocês podem ver, ó. Vou juntar tudo agora. E o estilo de luta que eu teria que ficar batendo. Que eu teria que, tipo, ficar, né. Às vezes apanhando. E podendo talvez até morrendo. Isso não vai acontecer. Agora eu venho aqui, ó. Eu tô dando 1.6 de dano. E lembrando que esse Z, mano, é uma habilidade que você segura, tá. Então, ó. Deixa com um pouquinho a vida. Deixou com um pouquinho a vida. Tu espera a tua habilidade voltar. E, ó. Já usa, já. Ó. Mano, derrota muito fácil. Muito fácil. E no começo agora, tipo, você pode esculhambar mesmo usando a fruta, tá. Tu, basicamente, até o level 700. Mano, tu vai dosar. Confia em mim. Tu vai, tu vai, basicamente, colocar ali uns 200 pontos em... Uns 300 pontos em estamina, né. No, no, no... No caso aqui. Opa. Deixa eu pegar a missão aqui, ó. Vral. Tu vai pegar... É... Colocar 300 em soco. Tu vai colocar ali uns 700 em defesa. E tu vai colocar mil em fruta, né. Porque isso já vai te ajudar bastante, né. Obviamente que se você conseguir uma light. Mas, existe aí o caso, tipo assim, que eu digo, o modo tryhard. Onde você não tá ligando mais pra nada. E a única coisa que te importa mesmo é farmar. Aí, você liga o modo tryhard. O que que seria o modo tryhard, que você deve estar se perguntando. Bom, basicamente, você vai não ligar mais pra sua vida ou pra qualquer outra coisa. O que que tu vai fazer? Tu vai, simplesmente, upar o estilo de luta. Por que só upar o estilo de luta? Porque é o seguinte. Se você quer apenas upar, quando você pega uma fruta que é uma logia, você não toma dano. Então, automaticamente, você vai, simplesmente, pegar e você vai... Mano, é... Não tomar dano, como o próprio nome diz. Obviamente que daí você vai ignorar boss. Você vai ignorar as outras coisas. Você só vai focar e upar nos NPCs. E daí, com o estilo de luta, você vai usar o efeito da logia. Você vai bater. Tipo, você vai dar muito dano batendo no soco. E você não vai tomar dano. Então, tipo assim, mano. É a melhor maneira de você farmar, assim, mais rápido. Trai hardona mesmo, é isso. E ó, uma coisa que é legal, que quando você pega o level que tu precisa, eles já indicam você pra ir pra próxima ida e você pode clicar aqui pra rastrear. E bom, esse é um... Opa, eu já... Ah, é verdade. Eu já tô de fruta. Eu não posso ficar aqui marcando toca, não. Vou pegar um barco aqui, normal. Porque eu não vou gastar mais dinheiro com barco, não. E bom, agora que a gente já ensinei pra vocês todo esse método. Outra dica também que é muito importante é o seguinte. Existem códigos pra você poder upar mais rápido aqui dentro do Blocks Fruits. Como assim, João, códigos? Se você ver aqui, ó, em cima da seta aqui, ó. No menu, esses negócios aqui, ó. Tem aqui que é o som, ó, onde tira a música. Aqui temos as configurações que mostra esse contador, que isso daqui mostra o dano que você dá no combo. Aqui a gente tem a tripulação, onde você pode mexer. Aqui a questão dos aliados. Aqui pra poder voltar, né, pra usar o TP. E tem esse passarinho azul. Aqui é onde vai ter todos, onde você vai usar os códigos. Esses códigos são muito bons. Por quê? Porque eles vão ajudar você a ganhar mais XP mais rápido. Existe um método pra você poder ganhar XP muito mais rápido, mas não é um método sozinho. Se vocês quiserem que eu faça um método upando com um amigo, com ajuda, vocês me falem. Não, porque agora o que eu tô simplesmente usando é, mostrando pra vocês, é os métodos tipo, sem nada. Tipo, só você mesmo. E, como eu disse, o Blocks Fruits tem vários, é, códigos pra você usar que te dão o dobro de XP. Então, por exemplo, ó, esse aqui. Eu vou tentar deixar todos aí na descrição. Obviamente, eles vão mudando, vão se inspirando. Então, tipo, talvez esses aqui não estejam pra sempre. Mas, ó, usei esse daqui. Posso usar outro. Uma dica que eu dou. Não use tudo de uma vez. Porque não vale a pena. Tipo, nesse tempo que eu tô mexendo e indo de uma ilha pra outra, é um tempo que eu vou perder. Então, é um tempo que eu perco o meu código. Então, tipo assim, eu uso um e, beleza. Na verdade, quando eu vou usar, usar mesmo, o que que eu faço? Toda missão tem uma quantidade de NPC que tu tem que derrotar. Por exemplo, peguei os macacos aqui. Eu tenho que derrotar seis. Eu derroto cinco. E quando eu estiver derrotando o sexto, eu vou lá e uso o código pra poder otimizar mais o tempo e ficar mais tempo com o código. Porque, mano, dobro de XP aí, cês tão ligado, né, mano? É a elite. Ó, e aqui, ó, a gente junta, sempre faz esse esquema. Sempre, sempre faz esse esquema. Juntou aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque aqui os macacos já é mais forte, ó. Uma coisa que é legal, você usar as habilidades do seu estilo de luta. Ó, já vem aqui. E, ó, mano, cês viram que o negócio tá dando dano. Por quê? Porque a gente tem bastante ponto em fruta já. Tipo, daqui a pouco, a gente vai, tipo, usando uma habilidade e vai derrotar tudo. Então, mano, ó, e o dobro de XP tá ali fazendo o trabalho dele. Cês podem ver que a gente derrotou três macacos. E a gente, basicamente, topou, tipo, um level pro macaco. Então, mano, muito bom. Quando tem, assim, sozinho, não tem muito o que fazer. Outra dica que eu posso dar pra você é toda vez de tentar dar um hit, ó, e dar um dash. Porque quando você dá um hit e dá um dash, às vezes ele não te acerta. Mas, ó, sempre usar a fruta, mano. A fruta é sua prioridade. Existem frutas melhores e agora, no momento, a gente não vai conseguir pegar essas frutas melhores. E, mano, ó... E, bem, a gente continuou upando da maneira mais rápida possível. E o que eu posso falar pra poder tá te ajudando, pra poder tá te dando uma dica legal pra você tá upando mais rápido é... Sempre dá um hit. Você precisa dar um hit em cada NPC, porque se você não der o hit, ele não vai ir até você. Ele vai começar a andar e vai parar depois. Então, você precisa, pelo menos, dar um soquinho. Você pode usar a fruta, mas você vai perder a habilidade da fruta. Se a gente tivesse outras frutas melhores... Mas, no caso, eu tô ensinando no pior caso possível, a gente pegando a giro ali. Então, basicamente, você vai dar o hit e sempre, quando você usar a habilidade... Use habilidades que não joguem o inimigo tão longe. Não aquela habilidade que acerta apenas o inimigo, mas habilidades que acertam todos os inimigos. No caso, o Z da giro funciona super bem. Então, quando eu dou um hit em cada um, eu acabo usando uma habilidade pra poder deixar eles todos juntinhos. E fico rodando, correndo em círculos pra que eles não me acertem e pra que eles não espalhem, né? Porque, se eu ficar correndo pra longe, vai chegar um limite onde esse NPC vai acabar desespawnando. E muitos de vocês vão acabar se perguntando o porquê que, ali na ilha dos piratas, eu acabei não trocando, não indo lá pros brutos que ficam lá atrás e fiquei derrotando os piratas ali na frente. Porque é o seguinte, os brutos podem, sim, dar mais XP, mas eles são mais difíceis. A gente tem que derrotar nove brutos. Então, ao meu ver, não compensa. Ali a gente derrota oito piratas e tá tudo certo. Tirando que o brutos, eles ficam lá atrás e eles ficam muito longe um do outro. Então, se a gente caso falecer, a gente tem que voltar ali e andar todo aquele trajeto. E sendo que ali, duas vezes que a gente cicla os piratas, tá tudo certo. Então, eu prefiro ficar ali nos piratas do que ficar nos brutos. Até porque é uma coisa passageira e logo, logo a gente sai fora dali. Então, mano, a gente precisa ficar farmando até conseguir pegar o level 50. Porque vai ser no level 50 onde a gente vai definir se a gente vai ter sorte ou não. Porque daí é o momento crítico do rolê. A gente precisa, pelo menos, pra que venha uma logia. Porque a logia é a fruta que vai fazer a gente se dar muito bem. Porque a gente não vai tomar dano e vai poder dar dano em fruta. Então, isso vai ser muito legal pra gente e é isso que a gente quer. Se a gente não tiver essa sorte, a gente pode girar mais frutas depois. Então, isso acaba não me preocupando tanto. Porque a gente vai poder girar outras frutas. Mas a gente precisa pegar o level 50. A gente tá torcendo pra que venham frutas boas, né? Como a Light e como a Ice. Que são as duas melhores logias que a gente vai poder tá usando pra poder upar aqui nesse começo. Mas se não vir, tudo bem. Não tem problema algum. A gente tenta de novo e eu tenho certeza que uma hora vai vir. É só a gente ter um pouco de paciência. Então, eu tô focando no modo mais rápido possível. Tentando derrotar da maneira mais rápida possível. E assim aos melhores. Eu acredito que, mano, os 250 ali mais ou menos de energia que eu tô já é o suficiente. Daqui a pouco, obviamente, quando eu chegar lá por volta do level 80 até o level 100 ali. Pelo menos gastar uns 20 pontos em vida. Pra poder ter um pouco mais de vida. E eu tenho que ir dozando. A quantidade que você vai colocar em vida. Que no caso, você vai colocar os seus status em defesa. Vai ser o tanto que você achar necessário. Se você achar que você tá morrendo demais. Aumenta a defesa. Se você achar que você precisa. Obviamente que quanto mais dano, mais rápido você vai derrotar os NPCs. E mais rápido você vai conseguir upar. Só que se você tiver tendo dificuldade. Não tem porquê. Você pode ter a opção número 1. Igualar todos os pontos. Caso você seja muito habilidoso e confiante. Você pode colocar apenas em fruta. Ou caso você quer ir no mais ou menos. Upa um pouco a vida. Um pouco a energia. Mas deixa sempre a fruta um pouco mais forte. Que esses 3 status. Que eu tenho certeza que você não vai falhar. Então dessa maneira. Desse jeito. É o jeito mais seguro pra você conseguir chegar até o level 50. Porque agora. Depois do level 50. Você finalmente vai poder conseguir girar a sua fruta. E agora? Será que a gente vai ter sorte? E agora vem a parte mais crítica. Porque a gente precisa de sorte. Bom. Pelo menos até agora correu tudo certo. A gente upou como deveria upar. E a gente tá com um tanto bom em fruta. Tipo os pontos. Então a gente tá dando um dano legal. O que a gente precisa torcer. Independente do que venha. É duas frutas. Na verdade três frutas. Que são as melhores que você vai poder ter. A primeira é a Buda. Que é a melhor de todas. Esquece. Vai ser a melhor fruta pra você poder upar. A segunda. Vai ser a Light. Que é a melhor logia pra você upar. E a terceira. É a Ice. Principalmente agora no começo. Porque como eu upei ponto em fruta. Essas logias elas vêm com espada. E quando você usa a espada. A espada conta com o dano da fruta. Em vez de contar tipo com o dano da espada. Que você coloca aqui ó. Então tipo assim. Se tiver desse jeito aqui. E vir uma Light. Vai contar o dano daqui. Não da espada. Entendeu? Muita gente vai falar. Ah outra logia é melhor. Pode ser melhor. Mas pra upar agora nesse momento né. Então vamos ver. A gente precisa ter sorte. Pelo menos em uma fumacinha. E fruta do diamante. Olha. Não é uma das piores frutas. É uma fruta até que legal. Dá pra você comer. Mas pro nosso caso aqui agora. Não é tão legal. E isso é uma das coisas tristes. E tipo assim. Agora que você upou. Fez isso aqui. Você pode esperar. Daqui duas horas. Você vem e gira de novo. A Diamond. Ela não é legal pra gente nesse momento. Porque como a gente usou bastante ponta em fruta. Ela não é uma fruta que dá. Tanto dano. Ela é tipo. Uma Buda piorada. Ela reduz um pouco do dano que você recebe. Mas você consegue. Acaba. Você acaba não tendo tanta habilidade pra usar. E como eu não upei as outras coisas. E bom. Depois de ter pegado aqui mano. É só. Ilha por ilha. Administrando o dobro de XP aí. E o pano. Daquele jeito. Daqueles perks. Aí você escolhe. Você desfruta o jogo. Ou você literalmente foca em ganhar level.